Na estação mais quente do ano ele se transforma em uma grande sensação. Os sabores são os mais variados e para ganhar os clientes vale tudo. Esta sorveteria em Curitiba criou receitas à base de nitrogênio. Tudo é feito na frente dos clientes. No passo a passo, primeiro é escolhido o sabor da calda base. Junto com ela, numa batedeira especial, é acrescentado nitrogênio líquido. Aí, no meio de toda essa fumaça branca, eles são misturados. E em menos de um minuto, está pronto. O nitrogênio fica guardado num reservatório a menos 196 graus Celsius. Aqui no estabelecimento, grandes mudanças precisaram ser feitas. Instalações e adaptações foram todas realizadas. E isso para poder servir um bom produto a todos os clientes. A ideia foi trazida de Miami, nos Estados Unidos. E aqui, cerca de 500 sorvetes por dia são vendidos. O nitrogênio usado em parte do processo não faz mal para a saúde. E os funcionários passaram por um treinamento para manusear o produto. Manipular o nitrogênio não é algo tão simples. Então, a gente tem esse cuidado de sempre dar bastante conteúdo para o nosso funcionário para que tenha o melhor manuseio dentro da loja. Os clientes vêm por curiosidade e se encantam com cada criação. Ana Cláudia trouxe o filho e uma amiga. Os três pediram diferentes sabores e aprovaram a novidade. Bem engordativo, exagerado, bem como a gente gosta. Adorei a novidade, super recomendo para quem quiser vir fazer um lanchinho da tarde, sobremesa, encontrar os amigos. Entre os pequenos, os doces, que parecem até obras de arte, também agradaram. Está muito bom o sabor. Você vai querer voltar aqui? Sempre. E nós não ficamos de fora. Provamos o sorvete. E imagina só o resultado. Bom, pela cara. Dá para imaginar, né?